Essa madrugada saiu o teaser, a demo da Nilo, né? A demo na teaser, a teaser já saiu, foda-se. Se é a demo da Nilo, então vamos assistir, mano, vamos assistir a demo da Nilo, fazer aquele reactzinho padrão. Vamos ver se é interessante. A Nilo já é uma personagem que eu já tô hypado mesmo, então é bem certo que eu vou atirar nela, inclusive eu comecei hoje mesmo a buildar a Bárbara, porque a Bárbara é uma personagem boa, só que eu tinha ela buildada pra DPS, né? Então agora eu estou buildando ela pra healer, ainda não tá tão eficiente por um motivo, eu não consigo farmar o set de cura, o casca, que é L7 da Kokomi, não vem, simplesmente não vem, não vem peça nenhuma de vida naquilo lá, só vem ataque, só vem defesa. Eu preciso de vida e não vem, sendo que vida é o atributo mais comum de vir, mas não vem, não sei qual que é a macumba daquele domínio, que justamente o que você precisa nunca vem. Mas vamos lá, uma hora vai. Eu fiz aquele catalisador de cura pra ela também, que é muito legal, aquele quatro estrelas do ferreiro de vida, vai ser interessante. Bom, vamos assistir a Demo Danilo e ter algumas opiniões. Harniverse, padrão, né? Hum, dança no deserto. Não, peraí, peraí. Eu sei que o bagulho aqui não é lá a coisa mais potente do mundo, mas tá meio estranho, isso aqui não é 480p não, mano. De jeito nenhum aquilo é 480p. Vamos voltar um pouco aqui, pra ver se a gente consegue realmente assistir um negócio em 480p de verdade. Vamos lá, vai, carrega aí, pô. Metade do vídeo é eu esperando carregar o negócio, né? Vocês estão ligados que aqui é tudo naturalidade. Meu ponteiro do mouse flicando ali, porque sei lá, né, mano? Vamos! Eu tô falando, mano, eu tô falando, o negócio dá conta de travar no navegador. Já travou de novo, beleza. Nossa, muito linda, mano, sem condições. Ela tá num oásis, tem vários oásis no deserto, pelo que eu percebi. Ah, Yaka tá fazendo escola, então, né? Dançar na água é foda, pelo menos ela não usa meia, né, já é alguma coisa. Vamos ver se a transição é boa. Nossa! Não, pera aí, pera, 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 pera. Essa é uma... É uma das transições mais limpas, até agora. Ó! Certinho, cara! Cê tá doido, tem muita transição boa. Mas essa aqui... Não, calma aí, velho. Calma aí, vamos ver isso aqui de novo. Porque isso aqui ficou lindo. Isso ficou muito lindo, velho. Eu gostei demais dessa transição. Olha esses efeitos, velho. Que coisa linda. Ela faz a pose da Ult, aí ela levanta a mão. Mano, fica muito perfeita essa transição. Cê tá doido, velho. Cê tá doido, muito boa. É difícil transição, assim, realmente perfeita. Tem transição super boa, mas essa aqui... Perfeita. Uma das melhores, até agora. A musiquinha é bem relaxante também. Gostei. A Ult dela... A Ult dela parece bem legal, hein, mano? Gostei bastante. Achei dripada, achei dripada. Curti. Pessoal batendo palma. Foda. Muito foda. Já sei que é exatamente nesse lugar que eu vou estar atirando por ela, lá no palco. Então tá no deserto, né? Meio longe, né? Caramba, velho. Eu gostei muito desse... Desse trailer, mano. Dessa demo. Meu Deus. Os gráficos tão lindão. Olha esse céu, velho. Pelo amor, mano. Que coisa linda esse céu. E olha isso. Que paisagem maravilhosa. Que coisa mais linda, mano. Sem condições. Esse oásis aqui, eu não sei exatamente qual é, porque tem mais de um no deserto, né? Então é meio complicado de saber. Eu acho que não dá pra ter uma boa noção pela paisagem ao redor, assim, tipo, só olhando. Eu explorei um tanto legal o deserto, mas... Eu acho que não dá pra ver daqui, pra eu ter uma noção exatamente de onde é. Talvez seja aquele lá perto da entrada do deserto. Qual que é o nome daquele? É... Mano, qual que é o nome daquele deserto? Meu Deus. Do deserto não, pô. Daquele oásis, pô. Oásis Sobek, eu acho. Talvez seja esse, porque é o mais perto. Faria sentido... Para... Porque, né... Ela não é do deserto. Até onde eu sei, pelo menos. Então, ela não precisaria ir tão longe, assim. Cara, mas de verdade, eu achei isso muito lindo. Essas animações dela estão muito bonitas. Uma coisa que eu reparei... É que, até agora, todo usuário de espada... De Sumero... Tem três ataques só. É... Se você não acompanha leaks aí, você não vai entender muito bem. Mas, se você acompanha, você vai saber do que eu tô falando. Os ataques normais são uma sequência de três golpes. Então, eu fico pensando... Será que o Heysen vai ser também? Se você parar pra pensar... É... Nenhum desses de espada... É focado em... Em usar ataque normal, né? Nenhum é. Então... Será que o Heysen vai ser um esquema semelhante? De não ser focado em ataque normal? Ter uma sequência de ataque normal só de três golpes? Porque ele também é espada, né? Isso aí é extremamente claro. Mesmo que você não acompanhe leaks. Você achar que ele é qualquer coisa que não seja espada é meio sem noção. Até porque ele já lutou de espada mais de uma vez, né? Então, é meio óbvio. Mas... Será, mano? Que ele... Que ele vai ser focado em outra coisa? Me deixa pensando, mano. Porque todos os outros... Todas as outras regiões, assim... Era pelo menos quatro golpes, assim... Na sequência. Mais, até. E de Sumero... É tudo três. E tudo focado em outras coisas. Então, eu acho que sim, mano. Eu acho que ele pode ser focado na ult. Ou focado na skill. Espero que seja na skill, né? Porque focado na ult é triste, mano. Sai no que eu diga. É muito difícil o personagem ser focado na ult. E ainda assim ser... Ser interessante. Porque eu gosto mais de... De skill. Claro, isso aí é questão de gosto, mano. Mas é que a ult daí você vai ter que investir um pouco mais em recarga. Aí você fica um pouco mais... Sabe... Complicado de... De pegar a parada pra dar dano mesmo. Enquanto se o personagem é focado em dar dano com a skill... Você não precisa focar em recarga, tá ligado? Você foca mais no dano ali. E nas reações já fica mais interessantinho. Tipo... O... O Xiao, por exemplo. O Kyle. Ele é focado na ult. Então você tem que investir... Bastante em recarga ou em suportes pra recarregar ele. Diferente, por exemplo, de um Hayato. Que você só precisa ativar a skill. Tem cooldown baixo. Facinho. Você tá quase sempre ali com aquela skill ativa. Tá causando dano, filho. Tá causando dano Hydro. O dano elemental é muito mais legal que o dano físico na grande maioria dos casos. Pelo menos pra mim. Você tem o direito de ter a sua opinião, é claro. Mas pra mim o dano elemental é mais legal. E... É muito mais interessante quando é na skill. E se eu gostei da Nilo, porque ela pode causar esse dano... Esse negócio aí que ela acabou de fazer... É com a skill. Ela não precisa ultar pra fazer isso. Pra dar o dano Hydro com os ataques. Esse é muito legal. Muito legal mesmo. A gente teve também, né... Aquelas informações sobre... O... O banner dela, né... O banner dela... Pra mim tá bem legal. E eu acho que pra quem é jogador novo... Também é bem interessante. Pra quem ainda tá um pouquinho longe de chegar em Sumério. Mas gostou bastante dela. Pode atirar, porque... O boss dela não é tão longe. As paradas dela de ascensão também não é tão difícil de pegar. Os... Quatro estrelas é que são a atenção. Porque tem a Barbara. Que é uma healer muito boa. O pessoal só fala mal porque ela é gratuita. Que se ela fosse... Umas cinco estrelas exatamente com o mesmo kit. Ela ia ser... Uma personagem elogiada. Sério. Ela é uma personagem muito boa. É... Quem mais que tá no banner mesmo? Shanling. Shanling é a tal... Quatro estrelas... Uma das quatro estrelas mais quebradas do jogo, né... Eu não gosto muito de usar. Pessoalmente, assim. Mas se você gosta... Acontece. Tá tudo bem. Né... Eu... Eu não gosto. Eu investi nela e me arrependo. Porque eu não gosto. Mas... Relaxa. Tá tudo bem você gostar dela. Ainda mais que ela é uma personagem muito boa de meta. E a Beidou. Que é uma das minhas personagens favoritas. Favoritas de todas. Eu tenho ela super bem buildada. E... Ela... Já tá C6 pra mim. Então se eu pegar a Beidou eu vou ganhar um tiro extra. Mas se você não tem a Beidou e gosta do... Do gameplay dela... É muito boa. Ainda mais agora com o Dendro. Tá absurda de boa. Muito monstra mesmo. Ela é muito boa com o Saino, inclusive. Se você... Pegou ele. E essas três personagens são tudo de região inicial. Tá ligado? Então é muito fácil de você upar eles. A Nilo não exatamente. Mas tem o Albedo também no banner que também é fácil de upar. Aí... Tipo... Pros quatro estrelas... Realmente um banner bem amigável. Muito bom. Agora... As armas... Aí eu já não vou saber opinar muito bem. Porque eu... Não... Não atirei em banner de arma. Mas as armas... Eu acredito que são armas muito boas, né? Tem a... Espada de Jade. Que é uma das melhores espadas do jogo. Pelo que dizem por aí. Tem a... Chave de Hierofania. Que é a espada da Nilo. Que... Muita gente vai te falar que essa espada é totalmente inútil. E não é. Ela não é inútil. Ela só não é tão boa no momento. O pessoal é muito emocionado. Então calma aí. Ela é muito boa na Nilo. Ela é muito boa na Shinobu também. Na Kuk Shinobu. E ela também vai ser muito boa na Laila. Que vai estar vindo na próxima atualização. Então... Se você... Tiver gostando ou da Nilo. Ou da Kuk Shinobu. Ou da Laila. Essa espada... Ela é realmente muito boa. Muito boa mesmo. E as quatro estrelas... Tem o... O arco lá. Que é legal. Mas tipo... Né? Se tanto faz. Sabe? É um arco legalzinho. Vai. Tem a... A lança. Que também é boa. Mas... Meio tanto faz. Ou acho que o que tá mais chamando a atenção realmente naquele banner das quatro estrelas. É a espada. A espada quatro estrelas. A... Como que é o nome? Luiz Lonard Chifus. Eu acho. Aquela espada é realmente muito boa em muita gente. Ela é boa na Nilo. Ela é a melhor quatro estrelas pro Kazuhra. Pelo que eu consigo entender. Ela... Provavelmente vai ser muito boa pro Heysen também. Porque... É a arma dele basicamente. A arma que ele tá sempre usando. Toda vez que ele aparece com uma espada, ele aparece com ela. Então provavelmente vai ser muito boa pra ele. Mas... De verdade. Se você quiser atirar na espada por ele... Mano. Não faz isso. Espera o banner dele chegar. Porque se essa espada for boa nele mesmo, ela vai vir no banner dele também. E talvez tenha até uma melhor até lá. Então não faz essa cagada de atirar agora não. Espere. Tenha paciência. Mas é isso, mano. Eu adorei essa demo. Adorei demais. A transição disso aqui é uma obra de arte. Os banners tá muito bom pra quem é free to play. Pra quem é iniciante. Tirando a Nilo. Exatamente porque vai demorar um pouquinho pra você poder upar ela. Só que nem tanto. Porque diferente dos personagens de Nazuma. Sumero não é trancada. Então desde o começo do jogo você já pode ir lá upar ela. Então até ela é boa pra iniciante. Bem interessante. E é isso, mano. Diz aí. Você vai atirar nela? Você vai atirar no albedo? Talvez, né? Tem gente aí que não tem o albedo. Imagina não ter o albedo? Hoje em dia, velho. Você é louco, mano. Ele não é um monstro. Vai ter também o vídeo, né? Se vocês estão ligados. Aquele vídeo. Motivos pra não atirar no personagem. Que vai ser um pra Nilo e um pro albedo. Que eu não tinha feito do albedo ainda. Então vai ter dos dois. Amanhã, ok? Volta aqui no canal. E dê alguns cacá. Espero, pelo menos. Muito obrigado por assistir. E até mais. Eu te amo. Transcrição e Legendas Pedro Negri